Murchiro Tokito é o Hashira da Neva de Demon Slayer e também o principal usuário da respiração da Neva demonstrado na obra. Nesse vídeo de hoje, iremos ver mais sobre essa respiração, a sua origem, seus principais usuários e também todas as suas formas. Mas antes de tudo isso, me segue lá em todas as minhas redes sociais e entra lá no nosso servidor Discord. Assim, você vai ter em primeira mão todas as informações sobre o mundo dos animes. E se você está pensando em comprar os mangás de Demon Slayer, eu vou deixar aqui na descrição os links com os melhores preços e você também vai poder estar ajudando o canal a continuar crescendo. E agora sem mais enrolação, vamos ao vídeo! A respiração da Neva é uma das poucas respirações da obra inteira que não sabemos exatamente quando ela foi originada. Sua origem tem um tom de realmente mistério. De acordo com o capítulo 186, ela não foi criada durante a Era Sengoku, mas de acordo com o capítulo 165, Koko Shiba, a Lua Superior 1, não demonstrou surpresa nenhuma em relação a essa respiração e nem mesmo em relação às suas formas, com exceção apenas da sétima forma, que ele deduz de forma correta que é uma forma que foi criada pelo próprio Murchiro. Pelas reações de Koko Shiba e por suas falas em relação à respiração da Neva, podemos entender que não é uma respiração criada de forma recente, pelo menos não na Era Taishou, mas sim uma respiração que já existe há um bom tempo, tendo vários usuários com o passar do tempo e das eras. No fundo, no fundo, a única coisa que sabemos sobre a respiração da Neva é que é uma respiração criada como uma variação da respiração do vento, sendo uma respiração de terceira geração comparada à respiração do sol e de segunda geração se comparada às respirações dos pilares da Era Sengoku. A respiração da Neva chegou ao Murchiro Tokito, depois que nosso pequeno prodígio passou por uma situação realmente horrível, após um ataque de um Oni a ele e seu irmão gêmeo, e foi recrutado por Amani Buyashiki e Kagaio Buyashiki para a organização de caçadores. Aparentemente, Murchiro Tokito aprendeu e dominou a sua respiração ao ponto de se tornar o Hashira em cerca de apenas dois meses de treinamento com seu instrutor. Murchiro Tokito é o principal usuário demonstrado dessa respiração, e como foi dito na parte de origem, já existiram outros usuários dessa respiração na história, que nunca foram revelados para nós leitores. Para se utilizar a respiração da Neva, o usuário precisa pelo menos ser rápido de maneira sobre-humana, ter uma boa consciência corporal e também uma musculatura, que permita ir a uma boa explosão para a aplicação de golpes rápidos. O foco dessa respiração está em iludir os seus adversários, com os ritmos dos movimentos, que buscam causar ilusões e distorções na visão de quem está lutando com o usuário dessa respiração. A respiração da Neva possui sete formas. A primeira forma se chama Suiten Togasumi, traduzida como Nuvens Baixas Neblina Distante. Essa primeira forma funciona como uma estocada. A segunda forma se chama Yae Kasumi, ou traduzida como Neva com Oito Camadas, onde o usuário aplica oito golpes seguidos na mesma posição de maneira rápida e simultânea. A terceira forma se chama Kassan No Shibuki, traduzida como Respingo da Neva, que é um corte circular que busca criar uma defesa contra os ataques do adversário. A quarta forma se chama Iriugiri, ou traduzida como Corte de Advecção, que se trata de um ataque direto, que o usuário faz retirando sua espada da bainha em alta velocidade. A quinta forma é chamada de Kaun No Umi, ou traduzida como Mar de Nuvens Neblina, que é um ataque direto, com diversos cortes que abrangem toda a área ao redor do caçador e de seu alvo. A sexta forma se chama Tsuki no Kachou, ou Neblina Lunar, onde o caçador dá um salto pra cima e aplica golpes em toda a área que está abaixo do seu corpo. A sétima forma se chama Oboro, e é traduzida como Nuvens Nebulosas. Essa forma é uma forma autorada por Murtiro Tokito. Com ela, Murtiro Tokito cria uma série de ilusões na visão do adversário, com um ritmo único de movimento, fazendo parecer que ele se esconde e se teletransporta em frente a ilusões. Quando Murtiro se revela, ele parece estar lento como uma tartaruga, mas quando sua presença é ocultada, seus movimentos são descritos como rápidos igual a um raio. E isso é tudo o que sabemos sobre a respiração da neva de Demon Slayer. Eu espero que você tenha gostado, e no mais, te vejo no próximo vídeo, um beijo, abraço e... Falou!